Fala galera, aqui Ken. Fala vagabros humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje vou falar algumas novidades, notícias super interessantes aí do Fortnite Battle Royale. E pra começar, só quero lembrar vocês que hoje é sábado, tá? Ou seja, hoje tem grande possibilidade de novos itens serem lançados na loja. Então, estarei mostrando para vocês na tela todos os itens que já foram vazados, mas até o momento não foram lançados no Fortnite. E é claro que muitos itens, às vezes, não são vazados, ou seja, hoje pode aparecer outro item na loja também. E se você quiser comprar um novo item e quiser me apoiar, eu vou ficar muito feliz de verdade se você colocar meu nick BKS Vagabros lá na opção Apoia o Criador. Mas enfim, outro assunto que eu separei nesse vídeo é uma teoria sobre a skin secreta dessa temporada X. É o seguinte, mano, todo mundo sabe que nessa temporada o Meteoro virou um ponto de interesse no mapa, né? E um detalhe que eu já comentei aqui no canal é que dentro do Meteoro tem a cápsula do visitante. Só que a cápsula está aberta, ou seja, o visitante já está no mapa do jogo, né? E todo mundo sabe disso, já que afinal é o visitante que está criando aqueles Rift Beacons que ele coloca, né, aí em certos locais do mapa. O primeiro mapa, né, que sofreu alteração foi Torre Snow, depois foi Super Shopping e agora provavelmente vai ser aí o campo de futebol. E pra quem não tá ligado, o visitante está morando lá no depósito em Poerado. Porque lá, né, já foi muito modificado também e é lá que começam a ser construídos os Rift Beacons e depois são transferidos aí para certo local do mapa, né, que depois acaba mudando bastante. Ou seja, o visitante tem tudo a ver com a história dessa temporada, tá? E por conta disso, muita gente está comentando que a skin secreta dessa temporada vai ser a skin feminina do visitante. Isso mesmo! E olhem só essa concept feita pelo usuário AX lá no Reddit. Ele fez uma skin bem da hora, né, feminina do visitante. Eu particularmente não sou muito fã do visitante, no caso, né, não acho a skin muito bonita. Eu sou fã do cara, né, pelo que ele fez na história do jogo. Literalmente o visitante é o homem da história do Fortnite Battle Royale. Mas de falando em aparência, eu não gosto muito dele não, mas dessa skin feminina. Eu até que achei bem bacana. E a galera nos comentários, pelo jeito, gostou bastante também. E de fato, isso faz algum sentido, já que essa história realmente está muito em torno do visitante, né. E vale lembrar também, que ainda no final da temporada passada, no segundo teaser anunciado por eles, apareceu o símbolo do visitante. Ou seja, com certeza o visitante tem tudo a ver com essa temporada. Isso não dá pra discordar. Então comenta aí o que você achou dessa teoria, se você acredita mesmo que a skin secreta da temporada pode ser a skin feminina do visitante. E se você gostou dessa concept ou não. Afinal, se de fato a skin secreta for a skin do visitante feminina, provavelmente vai ser bem parecida com essa concept aqui. Mas é claro, estamos ainda no início da temporada, pra ser mais exato, na terceira semana. Então pode ser que até o final dessa temporada, muitas coisas aconteçam na história do jogo. Mas personagens fiquem envolvidos na história, tá ligado? Mas por enquanto a história está praticamente 100% envolvida com o visitante, por isso eu trouxe essa teoria aqui pra vocês. Então né, se você tiver outra teoria também, opinião a respeito da skin secreta, fique à vontade para deixar nos comentários também. E rapaziada, agora eu quero falar sobre o evento ao vivo que pode acontecer durante essa temporada X. Não faz muito tempo que eu comentei aqui no canal sobre o evento do Major Laser, que pra quem não sabe, é uma banda de música eletrônica. Então pode ser que tenha um evento envolvendo essa banda, assim como foi o show ao vivo aí do Marshmallow lá na sétima temporada, que todo mundo curtiu, tá ligado? Pois bem, ontem eu também já falei aqui no canal, que já foi encontrada nos arquivos a skin do Major Laser. Ou seja, isso confirma ainda mais que o evento, o show ao vivo no caso, pode acontecer. É claro, por enquanto nada confirmado, se tiver algum anúncio oficial feito por parte da Epic Games, eu vou trazer aqui no canal para vocês. Mas agora, eu quero falar sobre a skin e os itens do Major Laser. Além da skin, também foi encontrado a mochila, a picareta e a dança do conjunto. Mas de acordo com alguns leakers, esses itens não serão vendidos na loja separadamente. Eles farão parte do mesmo pacote, que você compra tudo junto, tá ligado? Mas o que não se sabe ainda é se esse pacote vai ser vendido na loja de itens com preço em V-Bucks, ou se vai ser vendido na loja normal com preço em dinheiro, e isso por enquanto ainda não está confirmado. De qualquer forma, olhem só os itens que farão parte desse futuro pacote. Vai ter um item chamado Laser Axe, Laser Blast, Laser Flex, Laser Rings e Major Laser. O famoso pacote laser, tá ligado? Então são 5 itens, acho que vai ser uma picareta, mochila, skin, dança e quem sabe, mas a Delta que ainda não foi vazada. E olhem só, pelo que parece também vai ter um pacote de música aí do Major Laser, que poderá ser lançada no Fortnite Battle Royale, mas é claro, por enquanto nada confirmado, tá? Agora trocando de assunto, eu quero falar sobre essa notícia, que diz a respeito do Fortnite dentro do cenário de premiações aí dos esportes mundial. Olhem só que interessante o que diz aqui. Fortnite, Battle Royale da Epic Games, se tornou o terceiro jogo que mais premiou na história dos esportes eletrônicos após a Copa do Mundo de 2019. A final da Copa do Mundo do Fortnite distribuiu um total de 30 milhões de dólares no último fim de semana. Com isso, o jogo alcançou 71 milhões de dólares em premiações desde seu primeiro torneio. Vale lembrar que o competitivo do Fortnite começou oficialmente em 2018 e já superou o League of Legends, que agora ocupa a quarta colocação. Nesse momento, apenas dois jogos estão à frente do Fortnite no ranking. Na segunda colocação está o FPS CSGO da Valve, com mais de 80 milhões de dólares em prêmios distribuídos desde 2012. E o líder absoluto da lista é o MOBA Dota 2, também da Valve, com 181 milhões de dólares dados em torneios desde 2011. Então, mano, o Fortnite já ocupa a terceira colocação no jogo que mais distribuiu na prêmios a incompetivo do jogo. E vale lembrar que começou em 2018, no ano passado, tá ligado? E a diferença pro CSGO não é tanta assim, eu acho que o Fortnite em breve vai passar o CSGO também. O Dota tá muito à frente, então acho que vai ser bem difícil passar em breve, né? Mesmo assim, o Fortnite tá representando demais no quesito de premiações aí de torneios competitivas. E um detalhe interessante é que a Epic Games divulgou no início do ano que nesse ano de 2019, eles vão distribuir um total de 100 milhões de dólares em prêmios. Por enquanto, atingiu a marca de 71 milhões, mas até o final do ano já vai atingir 100 milhões, com certeza. Uma marca super importante. E se você pesquisar os jogadores profissionais de esportes que mais ganharam na história, né, de todos os jogos, claro, ainda vai ter uma dominância muito grande do jogo Dota 2, mas agora já tá começando a aparecer lá no top 10, top 20, jogadores de Fortnite. Então, se você joga muito bem Fortnite, né, profissionalmente, você pode se tornar milionário, né, somente jogando. Aí o competitivo do jogo, com certeza. E o que tudo indica é que conforme o tempo vai passando, as premiações vão ficando cada vez maiores. Uma parada muito boa de fato, né. E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei nesse vídeo são os desafios do passe de batalha da próxima semana. Eles já foram encontrados dentro dos arquivos, mas é claro, serão somente lançados na próxima quinta-feira, no dia 22 de agosto, ok. E pode ser que até lá alguns deles sejam alterados, mas a princípio são esses desafios aqui. Eles serão chamados desafios Smash and Grab. E o primeiro deles é para você vasculhar um baú em menos de 60 segundos após pousar do ônibus de batalha, 3 baús no total. Ou seja, é só você sair do ônibus e você ter 60 segundos pra pegar um baú. Acho que não vai ser difícil, afinal, quase todo mundo, né, pousa já num baú. O segundo desafio é para você pousar no hotspot em diferentes partidas, em 3 partidas diferentes. Hotspots são os locais do mapa, né, que possuem o nome amarelo na sua partida. Vai ser bem fácil também. O terceiro desafio é para você causar dano em menos de 30 segundos depois de usar um launchpad sem de dano. No total, outro desafio é para você vasculhar dois baús em menos de 30 segundos de diferença. Ou seja, você pega um baú e você tem 30 segundos pra abrir outro, acho que vai ser bem de boa também. Outro desafio é para você pegar um item lendário em diferentes partidas, 3 partidas diferentes. Vasculhar um drop aéreo em menos de 10 segundos após ele pousar no chão, 3 drops no total. E o último desafio, né, padrão aí da próxima semana, vai ser para você causar dano a oponentes nos hotspots 200 de dano aí no total. E claro, também foram vazados os desafios prestígio, que são um pouco mais complicados. O primeiro deles vai ser para você vasculhar um baú e uma caixa de munição em menos de 30 segundos após pousar do ônibus de batalha. Outro desafio para você destruir loot carriers, que no caso, são os drones, né, que ficam nesses hotspots em menos de 60 segundos após pousar do ônibus de batalha. Eliminar um oponente em menos de 30 segundos após usar um launchpad. Vasculhar três baús em menos de 30 segundos de diferença. Esse aqui é um pouquinho mais complicado. Pegar três itens lendários em diferentes partidas, em três partidas diferentes. Esse aqui vai ser bem complicado até. Acho que vai ser melhor, né, fazendo equipe tumulto com certeza. O penúltimo desafio prestígio vai ser para você coletar 100 de cada material em menos de 60 segundos depois de pousar do ônibus de batalha. E o último desafio prestígio da próxima semana vai ser para você eliminar oponentes nos hotspots três oponentes no total, ok? Então, como eu falei antes, todos os desafios foram vazados. Mas é claro, até quinta-feira que vem pode ser que alguns deles sejam alterados. Mas a princípio são esses desafios aqui. Aparentemente são bem de boas, alguns são até complicadinhos. Então é claro, né, que na próxima quinta-feira vou trazer aquele vídeo básico de dicas a vocês de como resolver todos os desafios, beleza? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí embaixo a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. O que você achou da teoria que eu mencionei a respeito da skin secreta dessa temporada. Que, no caso, né, pode ser a skin feminina do visitante, se você acredita nessa teoria ou não. E é claro, se você tem a sua própria teoria a respeito da skin secreta da temporada X, fica à vontade para deixar nos comentários, né. Afinal, ainda estamos no começo da temporada, muita coisa pode acontecer na história do jogo daqui para frente. E se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E mande esse vídeo para os seus amigos para eles querem saber dessas novidades. E para o amigo seu, né, que adora o Major Laser, para ele ficar sabendo que em breve é possível que os itens aí, né, serão lançados no jogo. Os itens muito interessantes. E também pode rolar um evento ao vivo, né, um show, no caso, muito parecido com o show do Marshmallow que teve aí na sétima temporada, com certeza. E ia ser muito bacana também. Então é isso, galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows e eu fui!